Essa pegadinha tá sensacional. Tudo bom. Vamos nem pegadinha, né? Vocês estão no prato limitado, é isso? Isso. Quer adiantar já o dinheiro? Mas já? A gente nem comeu almoço. Tem que cobrar, né, querido? Não, deixa eu comprar. Aí, ó. Troco de vocês aí. Obrigado. Acelera, hein? Acelera? Ele tem dúvida, né? Ó, uma produção assim. Olha, 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 olha. O que é isso aí? Tá limitado o prato, né? Não, não tenho ideia de como assim. Limitado. Vai que tá acabando. Você tá perdendo tempo. Não, não, pelo amor de Deus. Mas, gente, vamos. Vai que tá... Oi? Solta o prato. Faz o seguinte, cadê o gerente? Tira aqui da mesa, por favor. Você tá falando demais, o tempo tá acabando. Não, não tá gostando, Nils. Gente, não. Que loucura. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar pra polícia e vou explicar. Fala pra eles vim. Fala pra eles vim bastante. Vai ligar mesmo. Você vai ligar mesmo. Ah, tô nem aí. Você tá no prato limitado. Ótimo. O que é isso aqui, irmão? O que é isso? Um vagalume. Não conhece ele? Lógico que não. Mas pra que que sai disso? O prato que você tá? Você não tá no prato limitado? Certo, mas pra que que é isso daqui? Mano, para de falar. O barato tá andando aí. Lógico que não, Celo. Onde já se viu isso aí? Defeito, hein? Não, não. Pode tirar isso daqui. Leva lá. Vamos, filha. Vamos, querido. Vamos, vamos pro tempo. E aí, tá me tirando? Tá me tirando? Tirando por quê? Deixa eu comer uma... Calma, querido. Tô vagando, vou comer, mano. Eu sei, calma aí. Tô vagando, vou comer, não. Tô vagando, vou comer, não. Pera aí. Não, deixa o prato aqui. Calma aí, deixa eu te explicar. É o tempo limitado. Não, dependente. Mano, o negócio é do tempo, mano. Não, e daí? Eu vou comer aqui, já tá pago. O negócio já foi, o tempo já é. Não, beleza, então. Mas por quê? Você vai fazer o quê? Vou te quebrar. Não, você não vai quebrar, não. Sabe por quê que você não vai quebrar? Ah, pegadinha. É isso, é louco, é isso aí. Você pegadinha, moleque, ô. É lógico, velho. Fala aí, João. Tudo bem? Você já viu, né? Mas você já viu o beijo ardido? Então, roda aí. Paloma, tu é também uma cara de pau. Olá. Olha, que a Paloma vai aprontar. Deixa eu te falar um pouquinho. Vamos rir, vamos rir. Eu tô trabalhando aqui na praça já faz uns dias. Eu tô oferecendo um beijo picante. Você tem interesse? Ah, é, será mesmo, então. É, então, mas você tem 20 reais pra me ajudar? Não, mas como que funciona, sabe? Então, eu vou te dar um beijão bem picante, assim, e você vai estremecer até as pernas. Aproveitou. É? É que eu tô precisando mesmo comprar as coisas em casa? Tá certo. Você vai ver. Só que eu preciso que você feche os olhos, né? Três e... Aí. Ah, mas como assim... Picante o batom. Tô bonitinho. Muito prazer, viu? Tudo de... Não, o que? Brincadeira. Eu tô de brincadeira não, filho. Oi, moço. Tudo bem? Muito prazer. Eu me chamo Paloma. Como você se chama? Mais uma. Mauri. Mauri? Nossa, que nome bonito. Eu tô oferecendo um serviço diferente. Beijo picante. Beijo picante? É, meu. Só eu que trabalho aqui na região com isso. Pelo menos 20, 15 reais, se você puder me ajudar. Dá um beijo bem picante. Eu faria de graça, mas eu tô precisando mesmo, viu? Tá, eu acho que eu tenho 20 aqui, então. Beleza. Isso. Vamos rir, vamos rir. Ó. Aí, ó. Gostou? Tardendo já? Tardendo? Ah! Vai der um pouquinho, mas é por causa da pimenta aqui, ó. Beijo picante, viu? Muito prazer, tá? Não, não. Mas espera aí. Eu não falei, não. Tá vendo? E aí E aí E aí